Para falar sobre essa reta final, nesta última semana da campanha do segundo turno das eleições, a gente conversa agora com a cientista política e professora da Universidade de Brasília, Marcela Machado. Boa tarde, professora, seja muito bem-vinda aqui ao Visão CNN. Eu sei que a gente não está falando de futebol, mas eu gostaria de falar sobre esquema tático. A gente tem aqui um esquema de ataque e contra-ataque, ou a gente tem um esquema de ataque e defesa, explico. O presidente Jair Bolsonaro já entra na segunda semana com notícias difíceis, onde ele tem que se defender. A gente teve aquele episódio com as adolescentes em Brasília e agora o episódio com Roberto Jefferson. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Sidney. É realmente o que a gente consegue ver nessa campanha, principalmente nessa reta final, que é essa reta decisiva, onde o eleitor precisa de elementos para tomar uma decisão no domingo. Como você disse há pouco, quem estava em cima do muro está escorregando de cima do muro, porque precisa de fato se posicionar. Então, o que a gente vê agora nessa reta final são campanhas extremamente reativas, o que está sendo discutido nas redes, o que o outro está colocando. O que eu visualizo é que as campanhas, uma campanha funciona em reação ao que a outra está pautando, o que faz com que a gente tenha os mesmos problemas sendo explorados por diferentes óticas. Eu dou um exemplo, a questão de armamento, de armar o cidadão de bem, sobre o discurso da segurança pessoal que o presidente Jair Bolsonaro traz. Esse discurso está sendo feito de uma maneira um pouco mais, uma magnada um pouco mais diferente pelo presidente Lula, falando que essa facilidade de acesso às armas não será somente pelo cidadão de bem, mas por facções criminosas que terão o arsenal legalizado ao seu dispor. Então, a gente tem essas campanhas um pouco mais reativas. Uma sobrevive em reação ao que a outra está dizendo e vice-versa. Professora, sinceramente, não vou arriscar aqui e perguntar para a senhora quem já ganhou, mas eu acho que alguém já ganhou, tem alguém já definitivamente com voto sedimentado neste momento, nesta segunda-feira, independente do que possa acontecer de hoje até sábado? Ou a senhora diria que não, as decisões vão ser realmente ali em cima da hora? Qual é a sua aposta? Cid, eu acho que se a gente já tivesse como cravar decisões tão assertivas, a gente não teria essa necessidade de nos cansarmos até domingo ainda para intensificar as campanhas, a retórica de campanha. Por exemplo, ontem a gente teve um acontecimento que ele pode pautar os próximos dias dessa campanha, que foi o acontecimento com o evento Roberto Jefferson. Sete dias de uma campanha até, ou domingo, é uma eternidade, então várias coisas podem acontecer, vários outros fatores podem se tornar como intervenientes nesse cenário, podendo influenciar tanto essa questão, eu não estou falando aqui do eleitor convertido, esse eleitor que já decidiu seu voto desde o primeiro turno ou para Lula ou para Bolsonaro, mas, por exemplo, o eleitor de terceira via, que já teve esse rechaço natural a esses dois nomes no primeiro turno e que, porventura, ainda pode estar indeciso. Por que eu digo isso? Estão usando a imagem da Simone Tebbit, que teve uma votação expressiva nesse segundo turno, agora de uma maneira mais intensa. Ela vem até para as redes falar, olha, eu nunca fui petista, eu não sou petista, mas eu voto com Lula. Porque é esse tipo de eleitorado que votou com ela que ainda está nessa dúvida, ou se ele vai votar ou em quem ele vai votar ou se, de fato, ele vai dar esse voto no Lula. Então, assim, até domingo, muita coisa ainda pode acontecer. Professora, já que a senhora falou na Simone Tebbit, eu queria saber um pouquinho da volatilidade dos eleitores de Ciro e Simone. Os últimos acontecimentos envolvendo o presidente Jair Bolsonaro ou envolvendo o ex-presidente Lula, podem fazer esse eleitor ainda mudar? Olha, eu acho que eu ia com a Simone, mas acho que eu não vou não, acho que eu vou com o Bolsonaro. Como é que é isso? Eu acredito que sim. Esse eleitor, porque ele naturalmente tem um rechaço, teve um rechaço natural a essas duas figuras em primeiro turno. Então, as estratégias agora, principalmente essa estratégia de trazer personalidades para o conjunto da campanha, ou seja, personalidades do sertanejo, personalidades políticas, Marina Silva, Simone, os próprios economistas, essa é uma estratégia para a gente criar uma identificação por parte desse eleitor. Como é que essa pessoa com a qual eu me identifico de alguma maneira, ela vai se posicionar agora no segundo turno? Então, eu acredito assim, mais uma vez, por mais que a gente já esteja na reta final, que as pessoas ainda estejam com preferências um pouco sedimentadas, mas ainda está no radar, como o próprio Lula disse ontem, o foco deles ainda são esses eleitores que estão, de alguma maneira, faltando algum subsídio, algum endosso para eles sedimentarem o voto, e principalmente nessa alta abstenção, principalmente abstenção por parte do eleitorado jovem. A gente teve um alistamento muito alto entre os eleitores que não são obrigados a votar, de 16 e 17 anos, em relação às eleições de 2018. Mas a gente viu que o comparecimento desse eleitorado ainda foi baixo. Então, como o próprio Lula já deu spoiler ontem, o foco agora nessa reta final é também nesse eleitor, que de alguma maneira não optou por votar no primeiro turno. Professora, se a senhora fosse procurada pelo QG das duas campanhas, dizendo assim, professora, nos diga um tema só, que a gente deve bater até o final da campanha. O que a senhora acha que Bolsonaro deve trabalhar, e que Lula deve trabalhar, porque, certamente, se trabalharem bem, poderão trazer para si mais votos? Sidney, eu acho complicado a gente cravar um tema, porque em era de redes sociais, surgem temas a todo momento. Por mais que as campanhas traçem essas estratégias mais longevas para fazer suas campanhas televisivas ou suas campanhas de redes sociais, toda essa claque, todo esse secto que acompanha esses dois públicos, eles podem fazer com que temas ensurjam a todo momento. Então, a gente vive na era da campanha do imediatismo. Então, a gente pode esperar qualquer coisa surgindo nessa reta final. Eu não arriscaria cravar sendo uma estrategista de campanha, porque a gente pode montar todo um arsenal para a campanha televisiva pautada num tema só, as duas campanhas, mas a rede social, vou falar infelizmente, querendo ou não, ela pauta muito ainda do que é discutido, do que deve ser a agenda das campanhas. Professora, esse é só o primeiro dia de uma semana de muitos nervos à flor da pele. Eu queria saber da senhora, no fim dessa semana, nós teremos talvez um momento muito importante, que é o debate que teremos na TV Globo entre os dois presidenciáveis. O que pode, o que deve conter, qual deve ser a postura dos candidatos nesse debate, nessa noite, para que os eleitores, esses que ainda estão meio lá, meio cá, convença esses eleitores a irem votar primeiro e votar neles? As pessoas, elas estão buscando por moderação, por verdade nesses discursos, né? Então, eu acredito que os candidatos, eles devam ser ponderados, assertivos, mais uma vez, olhar, ver o que as redes sociais, qual é o termômetro das redes sociais, o que se está discutindo, o que as pessoas estão querendo falar. As pessoas não estão querendo mais esse discurso emocionado, esse discurso um pouco reativo, né? Isso a gente vê com a mudança de postura, principalmente, de Jair Bolsonaro, nesse segundo turno das eleições. A gente vê também essa mudança de postura por parte da primeira-dama Michele. Ele está sendo também, está propagandeando um pouco mais, essa palavra da campanha deles, junto às mulheres, principalmente, que é um eleitorado, nós somos o maior eleitorado no Brasil, mas é um eleitorado que não acompanha o presidente Jair Bolsonaro. E até ela mesmo, recentemente, falou, não olhem para o meu marido, olhem para mim, olhem para a minha imagem, para a minha figura, para tentar conquistar esse eleitorado que ele... Mas não é eleitorado que não quer um cabo de guerra, agora, no final da campanha. Eles não querem briga, eles não querem embate. Tudo isso a gente já teve. Agora a gente quer ver o que essas pessoas têm, de fato, para apresentar para o Brasil, as propostas pontuais para o Brasil, dentro dessas pautas que a gente julga como mais importantes, questão da segurança pública, principalmente, também, questão da economia, como essa questão do auxílio Brasil que está sendo discutida, principalmente, pela campanha do Lula, muito mais agora. Então as pessoas podem esperar, querem moderação nesse último debate, para, de fato, cravarem ali um pouco mais assertivamente o seu voto no domingo. Muito bem. A gente conversou com a cientista política e professora da Universidade de Brasília, Marcela Machado. Professora, uma boa tarde para a senhora. Obrigado pela entrevista. Igualmente. Obrigado. 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 Obrigado.